Música Olha nós aí galera, canal clandestino channel Channel, 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 channel Quase 9 horas da noite O que nós vamos fazer? Vou soltar essa bendita carga aqui Suspendeu? Suspendeu E trocar o cavalo né, que esse é o cavalo que eles me deu essa semana aí né Ele é 2014 Tá lotado aí, não tem espaço pra porra nenhuma nesse pátio E o meu chegou agora né Chegou hoje, vou pegar ele de volta Acho que tá com problema isso aqui Tá faltando óleo Os engrenar, tá fodido aí dentro Creda, já abraça aí Tá doido É novela pra macho isso aqui? Como é que é? Já deu? Vamos dar mais umas duas bombadas aqui Deu, chega Tirar aqui a placa Vou colocar a placa aqui Pegou? Pegou? Pegou, beleza Trava de segurança Solta Soltar os tubos de ar Todo mundo chegou O clandestino é sempre o último a chegar aqui nessa bodega Mais uma vez aí Por 14 horas e passa né Sai, devagarzinho Vamos olhar Você vai segurar né Desencostou lá? Vamos ver Desencostou Apesar que a carga tá bem centralizada Quando é pesada assim É foda de Ainda mais nesses pátios cheios de buraco Assim Não é Não é Não é reto né Não é plano O pátio é todo cheio de De ondulação Realmente é meio arriscado né É meio foda Vou colocar isso aqui ali na frente Que aí eu já vou pegar o meu Já tiro as coisas daqui de dentro O pátio é todo Vamos pôr ele aqui Tirar tudo que tá aqui Chave do carro Vamos precisar do carro, a bota tá ali Vamos tirar essa banana daqui Navegador Luva Boné Esvaziar né Semana toda aqui dentro Aqui não tem nada Isso aqui eu posso tirar tudo Jogar aqui dentro mesmo Pau de selfie Tem um motorista chegando aí pra começar a trabalhar Com certeza nesse horário ele deve fazer Algum molhos Pocos aqui na caixinha Aqui dentro Vamos dar esse aqui aqui dentro também Olha lá criança Esse aqui tá com o motor aberto Ó Esse mecânico é bom hein Olha ali ó Vou fechar aqui Mecânico bom né Prata quinta roda não trocaram Falaram que ia trocar mas não trocou Né pra suspender mais aí Pra evitar aqueles Aqueles problemas ali né Vamos ver aqui Plasticozinho no banco Onde o frajola tava né Tiraram o frajola do Do banco dele Tá limpinho porque a última vez que eu usei ele eu lavei Coitado do frajola Coitado do frajola Mecânico é isso aí ó Tem que cagar Tem que cagar no trem tudo né Quer ver? Quer ver o interessante? Esse aqui não tá nem úmido mais Mas O interessante é essa parte aqui ó É o mais interessante né Apesar que tá limpinho Ah que tá muito sujo não Tem vez que quando eu vou pra oficina Aí se a gente pega ele de volta O volante tá preto né Preto Esse depois eu arrumo aí Negocinho aqui pra apoiar o celular Bom vamos ver como é aqui Como é que ficou esse ar condicionado E se as espias sumiu daqui né Obviamente Por enquanto nada Tá começando a sair um arzinho Eu tenho que ver se eu acho um Algum lugar aí pra levar o Esse coitado aqui pra tomar um banho Que tá começando a A ficar meio sujo né Coitado do frajola O ar condicionado Daquele outro caminhão ali Ele é bom Ele é ótimo Esse paninho de bunda aí Tem outro com o mansainho lá Vamos lá pegar a nossa carreta de volta O que é isso? Eu achei que o rapaz Que parou do meu lado Ele ia sair com a Com o conjunto todo Esse derrita aqui não sai não Uai, você não era o cara Das manobras Você não era o cara que fazia os trem massa Ah, eu queria mostrar Uma coisa pra vocês Uma carga que veio, aproveitar que eu já estou aqui Uma carga que veio do Brasil Massa Vou mostrar lá pra vocês Esse contêiner aqui veio lá do Brasil Aí tem essa carga aí dentro Ah não, não é isso aqui não É um outro Esse aqui está carregado com outra coisa Deixa eu ver se é esse daqui Acho que é esse, vamos ver Não é esse também não Eita Uai, qual que era? Não está aí mais Era um desses Depois eu vou perguntar lá O rapaz Aí eu vou mostrar pra vocês Diretamente do BR Do BR Esse está carregado com umas pedras Aí dentro Você tem que ver Tchau, tchau. Vou pegar a minha luva ali no carro. A luva, isso aqui vai lá pra cima. Capacete, né? Vai jogar pra lá. Não coloco essa botta aqui. A luva. A luva. A avisa. Será que eu posso pegar esse saco todo aqui já mesmo? Vai tudo pra lá. Vou jogar aqui em cima. Esse capacete aqui eu vou descer. Deixa só o branco. Que ele é mais confortável. Essa aqui é a nota de amanhã. Vamos lá pegar essa... Engatar essa bosta. E a gente encerra o vídeo. Que eu já tô cansado. Scaniazinho. Highline 480. Super. Super Highline 480. Luzinha em cima, ó. Engatou. Controlou. Pegou. Pegou. As espias que tinha aqui saiu, né? Nos leva a pensar que... O defeito foi resolvido. Esse saco aqui eu gosto de ficar com eles. Porque quando tem algum... Algum problema que precisa enfiar lá debaixo da carreta. A gente já tem, né? Tem que ajeitar alguma coisa. Precisa... Que as carretas tudo novas. Aí precisa enfiar lá debaixo. Então a gente já tem, né? Famoso... Quei... Zezeta de volta. Trava de segurança. Placa. Vamos lá. Escava da dedi. Tchau. 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 Vamos lá espremer o botão de novo Pernas suspendidas Vamos lá para baixo final Pronto Tá aí E o chão está de volta Está tudo ok Tudo nos conformes A carga está aí 100% em cima Engatada, bonitinha Amanhã eu vou só trazer os produtos que eu tenho lá em casa E dar mais um grado dentro da cabina Tirar um pouco da poeira Ficou uma semana lá no mecânico Na Borvo For para o doutor Borvo Ele está aí de volta Agora está 100% cabina geladinha Aí sim Aí sim Massa Bom, é isso aí galera Vamos ficando por aqui Curtiu? Já sai Like para fortalecer a amizade Candestino Sair de lá Diretamente da terra da rainha Agora vamos embora para casa Jantar, dormir Porque daqui a pouquinho Nós estamos aqui de volta O carrossel não para não Beijo na bunda Até a próxima Tchau 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 Oh, oh, oh